Olá, a Justiça do Trabalho está nas ruas para perguntar. Você tem alguma dúvida sobre direitos ou deveres trabalhistas? A sua pergunta vai ser esclarecida aqui por um magistrado ou convidado especialista no tema. Este é o novo programa Minuto do Trabalho. Neste novo formato, adaptado para a televisão e para as redes sociais, o programa Minuto do Trabalho vai às ruas para chegar mais perto dos trabalhadores, empregadores e profissionais liberais. Hoje vamos receber magistrados aqui no estúdio para esclarecer sobre dúvidas e teremos também mais um juiz do trabalho que vai responder às perguntas diretamente da sala de audiências. Você pergunta, a Justiça do Trabalho responde. Neste primeiro bloco vamos ouvir perguntas sobre direitos dos trabalhadores de transporte de aplicativo. O desembargador do TRT do Ceará, José Antônio Parente da Silva, irá comentar sobre o tema. Você sabe como é trabalhar em plataformas digitais? Vamos ouvir as dúvidas dos participantes? Meu nome é Clebiana Lima, trabalho já faz algum tempo na plataforma de prestadoras de serviço aos motoqueiros e também de automóveis e carros. E eu gostaria de saber, na Justiça Trabalhista, por qual motivo que as empresas têm tanto benefício quando você chega a colocá-las na Justiça. Elas recorrem à primeira, à segunda, à terceira instância e têm vários outros recursos para atrasar o processo. Eu gostaria de saber por que o trabalhador passa por tanta dificuldade até dentro da lei. Bem, Clebiana Lima, a sua pergunta é muito importante nos tempos de hoje, porque as relações em plataformas digitais, em aplicativos, estão crescendo muito. E, antes de tudo, a gente tem que esclarecer do que se trata. Há uma polêmica muito grande no mundo do trabalho se são trabalhadores as pessoas que desenvolvem esse tipo de serviço ou se são empresários. No Brasil, o tema está ainda em debate, mas já há decisões no sentido de reconhecer que esses trabalhadores e trabalhadoras possuem direitos. A extensão desses direitos é que nós precisamos definir. Mas é importante dizer que, a gente parte do princípio, o mundo tem convergido nesse sentido, de que é uma relação de trabalho com as suas especificidades, mas não deixa de ser uma relação de trabalho. Agora, voltando para a pergunta da Clebiana, qual o motivo de as empresas terem tantas vantagens em processos trabalhistas? Exatamente, Fabiana, é devido a esse enquadramento torto, a meu ver, de que essas pessoas não são trabalhadores comuns, não são empregados. Ora, se eles não são, se eles são empresários de si mesmos, chega-se à conclusão que empresário não precisa de proteção? Ora, o direito de trabalho é aplicado às pessoas que precisam da proteção e que, por isso, possuem alguns direitos. Principalmente nessas relações de plataforma, as empresas, quando perdem a ação, elas vão até o Tribunal Superior de Trabalho, lá em Brasília, o que leva a uma demora do processo. Não por ineficiência da Justiça do Trabalho, que é tida como uma justiça ágil, rápida. Porém, ela faculta a quem perde levar o processo até a última instância. E o que eu posso adiantar é que, não tendo um piso salarial, um mínimo, e existindo uma concorrência entre os trabalhadores, o preço da mão de obra cai, porque a oferta aumenta. Então, a grande reivindicação que poderia contemplar e tentar solucionar esse problema seria um piso salarial, um mínimo, a partir do qual a pessoa não poderia ganhar menos. Meu nome é Diego Vito, trabalho motorista de aplicativo, e a minha dúvida é o seguinte, eu trabalhava no aplicativo e aceitei a corrida. Quando fui olhar o local de destino, era um local de perigo, e eu cancelei a corrida do passageiro, e com isso a plataforma veio a me bloquear. Então, quero saber como é que eu faço para retornar, reintegrar, e saber se eu tenho direito trabalhista por esse tempo que eu prestei de serviço. A primeira pergunta do Diego, eu diria o seguinte, pode sim desligar, porém que houvesse um direito à defesa, um direito ao contraditório, para saber se tem fundamento esse desligamento. Do contrário, não pode. A pessoa pode procurar o poder judiciário e discutir essa questão. O contrato, embora exista, ele não pode ser tão tirano e unilateral só para favorecer um lado. Então, pelo menos isso, que pode ser desligado, pode. Mas o desligamento tem que ser fundado em razões objetivas, sob pena dessa pessoa, pedir indenização, indenização moral, e pedir os lucros cessantes, quais sejam os dias que ele passou sem trabalhar. Outra pergunta que o Diego Victor nos faz, posso recorrer e retornar ao serviço? Sim, pode recorrer a conseguir uma eliminada do poder judiciário e retornar ao serviço. O contrato deve ser, no mínimo, respeitoso para com ambos os contratantes. Então, não pode simplesmente favorecer demais a uma das partes em prejuízo de outra. Agora, o juiz Conrad Saraiva Mota, titulado a oitava vara do trabalho de Fortaleza, vai fazer outros esclarecimentos sobre dúvidas trabalhistas. Vamos assistir às perguntas dos trabalhadores e, na sequência, o magistrado responderá. Meu nome é Évila Rayane, eu era camareira, trabalhava em vários hotéis. Aí, eu trabalhava lá já há um ano e três meses. Aí, eu engravidei. Quando eu engravidei, ele pegou e me demitiu. Eu queria saber se ele tinha direito de me demitir e quais são os meus direitos. Évila, sua pergunta é muito comum e muito importante. A empregada gestante, ela é estável, ela tem uma garantia de emprego, desde a concepção até cinco meses após o parto. Portanto, dentro desse período, a empregada gestante não pode ser demitida sem justa causa. Agora, a estabilidade, ela não autoriza a prática de infrações contratuais, de maneira que, se durante o período estabilitário, a empregada gestante cometeu uma falta grave, ela pode, sim, ter o seu contrato rescindido, nesse caso, por justa causa. Se a empregada estável for demitida durante a estabilidade, ela vai ter direito de reivindicar a sua reintegração ou uma indenização substitutiva do período estabilitário frustrado. Vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Minuto do Trabalho. Estamos de volta com o programa Minuto do Trabalho. Nesta segunda rodada de conversas, de perguntas, o desembargador do TRT do Ceará, Jefferson Quezado Júnior, explica sobre a jornada de trabalho dos trabalhadores comuns e também sobre o trabalho dos profissionais de enfermagem. Vamos ver o que os trabalhadores perguntaram? Olá, meu nome é Valdinha Holanda. Estou aqui representando os técnicos de enfermagem. Eu quero perguntar se é certo um técnico de enfermagem trabalhar 48 horas, 36, e se é certo também a gente trabalhar sendo terceirizado e trabalhar doente, porque quando você está terceirizado, parece que os seus direitos não são garantidos. É só isso. Obrigada. Cara Valdinha Holanda, os atendentes de enfermagem e o pessoal que trabalha de hospital de modo geral têm basicamente duas jornadas de trabalho. Uma de seis horas de segunda a sexta-feira, com o plantão alternado sábado e domingo de 12 horas, o que perfaz 42 horas. A outra jornada seria um plantão de 12 horas por 36 horas de folga, que daria 180 horas mensais. Com relação aos terceirizados, o pessoal de hospital, o pessoal que trabalha em hospital, pode ser terceirizado. E a empresa que faz a terceirização é obrigada a pagar todos os direitos, porque o terceirizado, embora trabalhe em outro local, é o empregado da empresa que faz a terceirização. Eu acho que respondi o que você me perguntou. Me chamo João Vítor Alavo, sou estudante de publicidade e eu gostaria de saber qual era o tempo bom para um trabalhador durante a semana. Qual o tempo apropriado para ele? Caro João Vítor, a jornada máxima do trabalhador é de 44 horas semanais. Você trabalharia de segunda a sexta, 8 horas e 4 horas no sábado. Ou você dividesse as 44 horas de segunda a sexta-feira e não trabalharia no sábado. De um modo geral, a jornada é essa. Meu nome é Elisângela, eu saí da empresa faz dois anos agora, fez dois anos agora. Eu saí porque já não estava mais querendo mais ficar no trabalho. E eu queria saber o meu direito, o que eu tenho direito é receber quando a gente pede para sair do emprego. Cara Elisângela, você ao pedir demissão, você vai perder o aviso prévio e os 40% do fundo de garantia. Logicamente, você não vai poder levantar o fundo de garantia e também não vai ter direito ao seguro desemprego. Então, você só pede demissão se a situação for muito vexatória, para que você possa conservar seu direito. Bem, continuando, e no pedido de demissão, você receberia o que? O 13º salário proporcional, as férias proporcional, o saldo de salário se tiver, o seu fundo de garantia seria num código que você não poderia levantar de imediato, tem uma regra que você poderia levantar em caso de doença, etc, etc. Em resumo é isso. E o juiz, Kunra de Saraiva Mota, titulado a oitava vara do trabalho de Fortaleza, vai tirar outra dúvida. Vamos assistir? Meu nome é Renato Barro dos Santos, função de socioeducador em casas de menores, né, que estão em regime de recuperação, ok, e tinha a função de dar todo o apoio interno, nas alas, como refeição, como atendimento para psicólogo, médico, advogado, diretor. Então, eu fazia esse acompanhamento. Passei por várias rebeliões. E a minha dúvida é quanto à parte da periculosidade e insalubridade, que é um direito assistido por lei. E nós fomos imposto que seria escolhido ou a insalubridade ou a periculosidade. Aí eu faço a pergunta. Por que não pagaram os dois, a periculosidade e a insalubridade? Esta é a dúvida. Renato, os adicionais de insalubridade e de periculosidade, eles possuem fatos geradores diferentes. Enquanto o adicional de insalubridade protege o trabalhador contra o risco à sua saúde, em razão do contato com agentes físicos, químicos e biológicos que a prejudicam, a periculosidade protege o trabalhador de atividades que põem em risco a sua vida. Os percentuais são diferentes e, em princípio, você pode tentar visualizar uma acumulação. No entanto, a jurisprudência dominante do próprio Tribunal Superior do Trabalho, fazendo a interpretação do artigo 193 da CLT, tem entendido que eles são inacumuláveis, devendo, portanto, o trabalhador escolher aquele que lhe for mais favorável. No caso do sócio-educador, tem sido reconhecida a periculosidade em razão do contato com o ambiente que traz algum tipo de risco à integridade física daquele trabalhador, em razão do ambiente no qual ele desenvolve as suas atribuições. Agora teremos outro intervalo e, em breve, retornamos com o programa Minuto do Trabalho. Estamos de volta com o programa Minuto do Trabalho. Neste bloco, está participando conosco, aqui no estúdio, o juiz do trabalho, Vladimir Paz de Castro. O magistrado atua na 13ª Vara do Trabalho de Fortaleza e vai esclarecer algumas dúvidas dos trabalhadores que têm seus contratos encerrados, além de falar também sobre tópicos do programa Jovem Aprendiz. Vamos ouvir as dúvidas das pessoas nas ruas? Meu nome é Felipe Barbosa, eu trabalho como porteiro. Eu queria saber até onde é verdade a situação decorrente que a saída do trabalhador de uma determinada empresa, ele não tem mais direito de recorrer a seus direitos, tendo que aceitar tudo que a empresa determinar. Ou seja, tudo é resolvido hoje na empresa, eu posso recorrer ao sindicato para contestar. Em relação à pergunta do Felipe Barbosa, que trabalha como porteiro, é uma dúvida muito comum de vários trabalhadores e trabalhadoras, em relação às condições em que se dá a rescisão do contrato de trabalho. A dúvida específica dele é que se ele é obrigado a aceitar todas as condições da empresa ao término do contrato de trabalho. Na verdade, ninguém pode aceitar qualquer coisa. Se estiver achando, entendendo que está equivocado, algum cálculo de alguma verba, algum direito que não está na rescisão, ele pode, no próprio termo de rescisão do contrato, ter uma parte ao final que são as ressalvas da rescisão. Então, o próprio trabalhador, já que não há mais a homologação pelo sindicato, que havia antes da reforma trabalhista, ele pode escrever de próprio punho as ressalvas. Eu entendo que não, por exemplo, eu entendo que o décimo terceiro salário está com o valor errado. O valor certo seria mil reais e está sendo pago oitocentos. Eu entendo que eu teria mais um mês de férias e só está sendo pago tantos meses. Então, nessa ressalva, o trabalhador ou a trabalhadora fica resguardado o seu direito se ficar ressalvado. Se a empresa não concordar com essas ressalvas, então o trabalhador ou a trabalhadora não deve, não deveria assinar um termo de rescisão que não consta essas ressalvas, sob pena dele ser prejudicado futuramente, se ele entrar com processo contra a empresa para pedir diferenças de verba rescisória. E se não tiver essas ressalvas, pode ser um problema para ele ou para ela, para o trabalhador ou para a trabalhadora. Então, eu recomendo fazer esses dois procedimentos. Ou fazer a ressalva, se a empresa não aceitar, o empregador não aceitar a ressalva, não é para assinar o termo de rescisão e procurar os seus direitos. Meu nome é Gabriel Ramos, sou auxiliar administrativo no Hospital de Olhos e a minha pergunta é, quando eu terminar o meu contrato de aprendizagem, eu posso ser jovem aprendiz novamente? Em relação à pergunta do Gabriel Ramos, que trabalha como auxiliar administrativo, ele tem uma dúvida em relação ao contrato de aprendizagem, jovem aprendiz. Então, assim, a regulação do contrato de aprendizagem, jovem aprendiz, está no artigo 428 da CLT e alguns outros artigos subsequentes. O único requisito para ser jovem aprendiz, os principais, é o limite de idade, de 14 a 24, e está escrito em uma empresa de aprendizagem. Então, observando essas regras e as outras que estão lá no artigo 428 e 429, ele pode sim trabalhar em outra empresa como jovem aprendiz e pode sim ter um segundo contrato. Tem que observar o limite de cada contrato de aprendizagem, no máximo dois anos, em geral, com exceção da pessoa com deficiência, que não tem esse limite, mas observando esse limite de dois anos e a idade de 14 a 24, ele pode trabalhar uma ou duas vezes em empresas diferentes. Ele não pode trabalhar novamente na mesma empresa se já teve um contrato de aprendizagem com aquela empresa. tem que ser em outra e, se for o caso, também em uma função diferente. Então, não há nenhuma vedação, Gabriel, respondendo a sua pergunta, não há nenhuma vedação para você trabalhar como aprendiz em outra empresa se for respeitado esse limite de idade de 14 a 24 anos. E por falar em contrato de aprendizagem, você sabe a diferença entre esse tipo de contrato e o contrato de estágio? Veja o que o juiz do trabalho, Conrad Saraiva Mota, tem a nos explicar sobre o assunto. Sou Milena Ferreira, sou estagiária e gostaria de tirar a dúvida sobre o contrato de estágio. Qual seria a diferença do contrato de jovem aprendiz para o contrato de estágio? Milena, existe uma diferença substancial entre o contrato de estágio e o contrato de aprendizagem. Enquanto o contrato de estágio não é uma relação de emprego, é um ato educacional desempenhado no ambiente de trabalho, a aprendizagem é um contrato especial de trabalho celebrado por um trabalhador-aprendiz, que vai ter idade entre 14 e 24 anos e é também um contrato por prazo determinado. Portanto, o aprendiz possui os mesmos direitos do empregado regido pela CLT, com algumas adaptações à realidade daquele tipo de trabalho. Já o estagiário não tem direitos previstos na CLT. Ele possui, sim, alguns direitos, como o recesso após 12 meses de trabalho, o pagamento da bolsa se o estágio não for obrigatório, pagamento de auxílio alimentação, seguro-saúde. Fora isso, não é atribuído aos estagiários os direitos da CLT. Vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com o programa Minuto do Trabalho. Caminhamos para o quarto e último bloco do programa Minuto do Trabalho, com a participação da juíza titulada Primeira Vara do Trabalho de Maracanau, Rossana Thalia Modesto. Seja muito bem-vinda, doutora Rossana Modesto. Muito obrigada. Você sabe quais são os direitos dos estagiários e das estagiárias? E que tipo de trabalho configura desvio de função? São essas as dúvidas que a gente vai ouvir agora das pessoas. Eu sou Milena Ferreira, sou estagiária e gostaria de tirar a dúvida sobre contrato de estágio. Estagiárias têm direito à licença maternidade? Olá, inicialmente venho a responder uma dúvida da Milena acerca de estágio. No caso específico do estágio, existe uma lei específica de 2008, que é a lei 11.788, que regula toda e qualquer relação de estágio. No artigo 12 dessa lei, existe a possibilidade expressa de que o estagiário possa se tornar filiado facultativo do Regime Geral da Previdência Social. Ou seja, possa estar devidamente coberto por todos os direitos e benefícios oferecidos pelo INSS. Então, respondendo a dúvida que é se a estagiária grávida e que dá a luz a um bebê vivo, a estagiária não teria direito à licença maternidade, salvo se ela facultativamente se inscrever junto ao INSS. E em relação ao tomador do estágio, a empresa que a mantém lá, qual é a obrigação dela? A legislação não traz, não delineia essa hipótese, mas na prática o que vem acontecendo? Ou aquela empresa que toma os serviços do estagiário suspende o contrato pelo período necessário de seis meses, se a estagiária for devidamente inscrita no INSS, ou, na maioria das vezes, acaba mesmo rescindindo o contrato logo após o parto. A estagiária, então, infelizmente, não tem o mesmo direito do trabalhador seletista que é o da estabilidade. Boa tarde, meu nome é Francisco Nelson de Oliveira, sou empregado público da Infraero, ou seja, sou regido pela CLT e estou cedido ao INSS desde janeiro de 2020. E quando nós fomos cedidos, nós iríamos fazer o serviço inicial e meio. E quando foi em junho de 2021, nós fomos convocados pelo INSS através de uma portaria para compormos a central de análise do regime próprio da União. E desde lá, então, nós estamos concedendo aposentadorias e pensões do regime próprio da União. Ou seja, estamos fazendo o serviço fim do INSS. Porém, nós não estamos recebendo nenhuma gratificação por isso. Eu gostaria de saber se isso configura o desvio de função ou se é um serviço fim privativo de servidores do INSS. Como proceder nesse caso? E quais são os meus direitos? E agora eu vou passar a responder a pergunta que me foi feita pelo Francisco Nelson. O que é desvio de função? A pessoa foi contratada para realizar uma determinada atividade. Num determinado momento, aquela empresa que utiliza a mão de obra daquele trabalhador tem uma necessidade numa outra área. E ela simplesmente tira o trabalhador daquelas atividades originárias para as quais ele foi contratado para que ele passe a executar atividades diferentes daquelas por interesse da própria empresa. Inicialmente, ele realizava tarefas do âmbito administrativo, tarefas mais corriqueiras. E num determinado momento, por determinação dessa nova empresa, desse novo local de trabalho, na verdade, do INSS, ele passou a executar atividades que eram mais complexas e que eram atividades que acabavam chegando na área final do INSS, que é a análise de concessão ou não de determinados benefícios. Então, poderia a Justiça do Trabalho, a uma das várias trabalhistas, pedir o que ele acha que tem direito, né? Pedir a correção disso ou a diferença dos salários a que ele teria direito. Tem só um entrave. Qual é? A Constituição Federal, ela proíbe o Poder Judiciário de aumentar salário, remuneração, vencimento de qualquer servidor. Mas, por outro lado, tanto o Tribunal Superior do Trabalho como os Tribunais Regionais Federais entendem que, apesar de não poder elevar a remuneração, vencimento ou salário, poderiam determinar o pagamento de diferenças salariais. E essas diferenças seriam baseadas em quê? Seriam baseadas inicialmente no salário inicial, no vencimento inicial desse trabalhador, observando ainda o valor do salário ou vencimento dos trabalhadores que exercem aquela atividade mais complexa. E aí, se faria uma subtração, existiria o valor da diferença, e esse trabalhador teria direito a essas diferenças, mês a mês, pelo prazo de até cinco anos, que seria o prazo da prescrição. ou a outra solução que costuma ser dada na Justiça do Trabalho. Em cima daquele salário inicial dele, que é o salário pago para as atividades mais simples, para as atividades administrativas, se incluiria um plus em percentual, que normalmente é de 20% a 30%. Então, essa é a situação posta e o que realmente na prática poderia acontecer. Muito obrigada, foi um prazer. Se você é trabalhador ou trabalhadora, empregador ou empregadora, ou ainda profissional liberal, tem alguma dúvida sobre direitos trabalhistas, ou ainda sobre o funcionamento da Justiça do Trabalho, participe também do programa. Entre em contato conosco, através do telefone DDD 8533889426 ou pelo e-mail comunicação arroba trt7.jus.br Esperamos ter contribuído para esclarecer alguns temas e aguardamos você no próximo encontro. Minuto do Trabalho, você pergunta e a Justiça do Trabalho responde. Transcrição e Legendas Pedro Negri